Em Marabá, uma pessoa morreu em um acidente envolvendo uma moto aquática em uma rabeta, nesse fim de semana no rio Tocantins. De acordo com a polícia, o homem que pilotava a moto aquática e que já estaria em alta velocidade, bateu em cheio na embarcação. Valde Clayson Lopes de Oliveira, de 31 anos, que estava na rabeta, foi atingido e morreu no local. Outras duas pessoas que seguiam viagem no barco ficaram feridas. O condutor da moto aquática fugiu sem prestar socorro. Hoje de manhã foi feito cortejo com o corpo de Valde Clayson de Oliveira. Ele foi sepultado no cemitério da Saudade, em Marabá.